Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado às mensagens, tanto no grupo quanto no privado. Eu não consigo responder todas muito rápido, porque mesmo no quarto, eles estão me deixando sem celular às vezes. É, mas estou melhor. Hoje de manhã tentaram me sentar e eu tive uma queda leve de saturação, foi para o 85. E aí eles me suspenderam os movimentos hoje. Só fisioterapia para melhorar as pernas um pouco, que eu ainda não estou conseguindo caminhar. Mas estou bem confiante, vai dar tudo certo. E sem que puder, sempre eu vou mandando notícia. Se Deus quiser. Logo eu tenho boas óculos de novo. A Soraya não pôde ficar, porque Covid foi uma manifestação mais séria de variante, ainda mais por essa questão da atipia das pernas. Mas está tudo certo. Tudo de bom para vocês aí. Boa sorte nos atendimentos aí, gente.